O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, defendeu nessa terça que a liberdade de expressão, como qualquer direito, deve ser exercida com responsabilidade e que as pessoas que usam as redes sociais para dizerem o que querem, abre aspas, têm que ter coragem de ser responsabilizadas, fecha aspas. As declarações do ministro ocorreram durante um evento realizado pelo Conselho Nacional de Justiça, o CNJ. Eu defendo a absoluta liberdade de expressão, sou absolutamente contra a censura prévia, mas quem diz o que quer tem que ter coragem de ser responsabilizado, foi a fala do ministro. O relator do Inquérito do Fim do Mundo, assim chamado pelo colega decano na época, acrescentou Discursos de ódio não é liberdade de expressão. Atentado contra a democracia não é liberdade de expressão. Segundo o jornalista Augusto Nunes, da Jovem Pan, isso é papo de ditador. Afinal, já há uma previsão legal de punições para quem eventualmente se ceder e cometer crime contra a honra de alguém. Calúnia, difamação, injúria, são crimes previstos no nosso Código Penal. Há um devido processo legal, império das leis, para que quem se sentir lesado, atingido, vítima, possa reagir. E a punição normalmente é pecuniária. Pagamento de multa. Jamais prisão. O que Alexandre quer na prática é justificar o arbítrio supremo. Algo bem diferente. Ele quer justificar as prisões arbitrárias no estado policialesco criado pelo STF, onde pessoas, até mesmo parlamentares com imunidade parlamentar, podem ser presas pelo crime de opinião, por espalhar fake news ou discurso de ódio. Invenções que não constam na nossa legislação e são subjetivas, vagas. O ministro disse ainda que a nova extrema direita está invadindo o poder para corroer as instituições democráticas. Na opinião dele, ideólogos norte-americanos criaram a ideia de corroer o poder a partir de eleições, a partir da associação do poder pelas vias democráticas, mas se corroer de tal forma que pudesse simplesmente afastar qualquer tipo de oposição, qualquer tipo de ideia contrária. A liberdade de expressão para garantir a diversidade, para garantir a democracia, para isso que ela existe, disse o ministro. Apesar do Congresso falar em diversidade e da fala do próprio ministro, só haviam políticos ali, gente ligada a um lado do espectro ideológico. O ex-deputado federal Jean Wyllys, por exemplo, estava ali. O deputado Orlando Silva, do Partido Comunista do Brasil também. Estava também a cantora Daniela Mercury, defensora de pautas LGBT e uma antibolsonarista histérica. E o historiador argentino, que costuma chamar o governo Bolsonaro de fascista, também foi convidado. Tudo isso é simplesmente muito bizarro. Alguns apontam até o senso de humor do ministro, mas a coisa é séria demais para ficar no campo da piada, ainda que de mau gosto. Esse sujeito, afinal, será o presidente do TSE no ano que vem, no ano da eleição. Ele já deu todos os sinais de que fará de tudo para perseguir a direita bolsonarista. Ele já garantiu a advogados ligados ao PT, numa outra live mais antiga, que o que aconteceu em 2018 não vai se repetir em 2022. Eles criam as narrativas e depois avançam com o arbítrio para calar os adversários políticos. Sim, isso parece mesmo papo de ditador. E ó, com a anuência, com a cumplicidade da velha imprensa, que declarou guerra a Bolsonaro. É o mesmo fenômeno que aconteceu aqui nos Estados Unidos com o Trump. A mídia perdeu qualquer objetividade, senso de proporção, apreço pela verdade dos fatos. Para derrubar o populista perigoso que ameaça a democracia, vale tudo. É por isso que essa imprensa se transformou numa máquina de desinformação, mirando em Bolsonaro, em particular, e na direita em geral. Eis um exemplo bem recente, de hoje, para ilustrar a coisa. A justiça americana, por meio do júri popular, considerou o jovem não culpado. Ou seja, o ato foi legítima defesa. Isso, além de se tratar de marginais com extensa ficha corrida, que tentaram agredi-lo e tomar a sua arma, antes de serem alvejados pelo rapaz. Mas para atingir Trump e de tabela Bolsonaro, o jornal O Globo insiste na narrativa falsa, de que se trata de um assassino supremacista branco, de ativistas antirracistas, que eram, aliás, brancos. Coisa que a mesma imprensa ocultou ou distorceu. Outro exemplo para encerrar. Na manchete da Folha de São Paulo, dá a entender que a Interpol segura a inclusão de bolsonaristas na lista de procurados de forma inédita e deliberada, dando a entender que a causa disso é o receio de perseguição política, segundo, claro, especialistas de informações de bastidores. Pronto, agora o Bolsoringa controla não só a nossa Polícia Federal do Brasil, mas também a Interpol toda. Não passa pela cabeça dos nossos jornalistas que as decisões do STF possam ser absurdas, configurar perseguição política, e que daí vem o receio da Interpol? Vamos lá.